O Major Fernandes, né, veio de Sara também prestar esse apoio, acredito eu, Major, o senhor que comanda em Sara, está aqui também prestando esse apoio. Quais as informações que nós temos até o momento? As informações iniciais deram conta desse incêndio e edificação aqui no edifício, no centro da cidade de Criciúma. Primeiramente, a nossa primeira guarnição que chegou, o nosso ABTR estava em uma outra ocorrência, então deslocamos o nosso segundo carro para cá, né, enquanto isso já deslocamos uma viatura de Auto R para dar a primeira resposta, sendo utilizado, nesse caso, o próprio sistema preventivo da edificação, o sistema hidráulico preventivo, fazendo o início do combate e depois confirmado uma vítima, né, com queimaduras graves no local. Uma pessoa com queimaduras graves, tinha mais alguém em casa ou só ela? A princípio só tinha uma vítima, somente uma pessoa, né, que foi removida, segundo informações da própria vítima, né, estava apenas ela no local, agora estamos fazendo o procedimento de terno do combate ao incêndio naquele cômodo, né, infelizmente a gente conseguiu restringir e dar o início do combate, né, naquele local ali, fazendo com que o incêndio ficasse confinado apenas no cômodo. Mais pessoas foram retiradas do local, a fumaça atingiu outros apartamentos, porque várias pessoas, vários moradores deixaram o local com a ajuda da Polícia Militar. Tem informações? Sim, nós estamos procedendo também à evacuação completa do prédio, né, tiveram algumas pessoas que por conta da fumaça tiveram dificuldade de sair, a gente está trabalhando nesse momento também na finalização da busca e fazer com que todas as pessoas possam sair da sua edificação em segurança.